Boa tarde, Piazala! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre pool de liquidez quanto que rende, quanto dinheiro dá, vale a pena, não vale a pena eu vou contar a minha experiência. Então, eu tô há alguns meses já fazendo pool de liquidez e eu liquidei algumas ações que eu tinha lá na bolsa de valores deu mais ou menos uns 5 mil reais e eu montei uma pool de mil dólares lá na Unishwap com uma TIC e o SDC. Tem gente vai falar que é loucura meu Deus, investiu mil dólares no teu dinheiro e tal, mas cara vamos falar entre nós que 5 mil reais e mil dólares nem é tanto dinheiro assim, né? Queria investir milhões de dólares em pool de liquidez, eu já estaria milionário, estaria gravando esse vídeo, eu estaria falando boa tarde, meu nome é Iago, estamos falando aqui das Maldivas, mas não, estamos em Curitiba. Beleza? Dito isso, posto no nosso pressuposto eu fiz essa pool de mil dólares, eu fiz pool de 30 dólares eu fiz pool de 80 dólares, eu fiz pool de 200 dólares algumas eu encerrei, que eu precisei do dinheiro outras eu aumentei posição, mas essa de mil dólares ela tá ficando direto, eu quero deixar essa pool lá e a cada uma semana eu passo lá, recolho os ganhos de todas as minhas pools daí eu tenho uma poolzinha lá que eu tinha começado com 30 dólares ela já tá em 60 dólares e todo o dinheiro que eu ganho eu vou enfiando nessa pool e vou reinvestindo pra essa pool crescer, pra ser a minha bolinha de neve, beleza? Vamos ao que importa, mil dólares quanto que rende mil dólares? é muito legal, porque é diferente da B3 diferente de um CDB, diferente do investimento que rende dia útil, horário comercial e tal não, criptomoeda é outro mundo é um mundo maluco é 24 por 7 é 365 dias por ano funciona todo dia, não para você quer criar uma pool, 3 horas da manhã você cria você quer desmontar uma pool meio dia e meio você desmonta você quer montar uma pool no domingo você monta não tem esse negócio ah, o horário de funcionamento é de tal a tal hora em dia útil, em feriado não funciona tal não, criptomoeda funciona direto dia e noite esses meus mil dólares estão me rendendo eles rendem mais um dólar em dia normal um dia que o mercado tá mais atribulado que tem mais transações e tudo mais rende um dólar e vinte um dólar e trinta então, fazendo por baixo a contagem eu vou dizer que mil dólares rende um dólar por dia são 0,1% então, rende 0,1% por dia então, eu estou todo dia um dólar mais rico tem uma frase americana que diz another day, another dollar outro dia, outro dólar então, eu estou garantindo meu um dólarzinho por dia ah, nesse ganho de 0,1% se for só um dólar por dia eu vou estar ganhando mais ou menos 3% ah, ao mês o que é ótimo já bateu poupança faz tempo qualquer coisa bate poupança menos deixar dinheiro embaixo do colchão mas qualquer outra coisa bate poupança qualquer CDB aí, de qualquer banco ruim está batendo poupança ah, mas com certeza eu estou batendo Ibovespa com certeza eu estou batendo ah, outros índices com esse rendimento de 3% e, ah, se for um mês bom esse rendimento pode chegar a 5% ao mês cara, quem entende de finanças do mundo financeiro sabe que um rendimento de 5% é excelente é ótimo um rendimento de 5% ao mês então, se a gente multiplicar por ano se eu ganhar 3% por mês eu vou estar ganhando 36% ao ano a nossa taxa Selic baixou e está em 10,75% agora salvo enganos então eu estou ganhando 36% eu estou batendo 3 vezes a Selic e mais um pouquinho e se ela render nessa média de 5% você vai ter um retorno de 60% ao ano cara, melhor que isso só se você começar a emprestar dinheiro a juros comprar um Monza e um 38% com numeração raspada não tem outra coisa que vai te dar mais dinheiro beleza? então, estou gostando muito de pool de liquidez mil dólares me dando um dólar por dia daqui a pouco eu estou com dois mil dólares ganhando dois dólares e assim eu vou aumentando pô, se você chegar aí com aí vamos supor vinte mil dólares você ganhando vinte dólares todo dia pô, imagine você ganhar cem conto todo dia sem se estressar sem sair de casa sábado, domingo, feriado pô, isso é maravilhoso espero que as pools de liquidez continuem boas assim enquanto estiver assim vamos surfando a onda vamos aproveitar ainda é um mercado legal ainda é um mercado novo eu vou deixar no final desse vídeo aqui um vídeo que eu ensino eu não sei se vai estar desse lado se vai estar desse lado mas esse é o vídeo que eu ensino sobre pool de liquidez olha minha playlist também sobre o Crypto Moedas que eu falo bastante sobre a Unishwap sobre como comprar carteira criar carteira na Metamask sobre como comprar cripto na Coinbase jogar para a Metamask e sobre como fazer tudo isso mas mil dólares um dólar por dia esse é o fim das contas beleza? então tá gostando dos vídeos tá gostando do canal deixa o seu like deixa o seu comentário quer me seguir no Instagram arroba YakuDriver e quer entrar no nosso grupo de Oasis de investimento link aqui na descrição valeu tchau tchau tchau